Olá pessoal, Tessa Tudo. Dessa vez não é um vídeo tão alegre assim, por causa disso. Olha a data que foi enviado. Dia 4 do 11 de 2017. Hoje dia 20 de fevereiro. Vamos ver comigo? O pedido mais longo que eu já esperei desde que eu comecei a comprar no BR Express. Pasmem gente, 97 dias. Essa aqui é uma box TV que eu comprei, a Alphawise S95, que eu comprei em outubro do ano passado. Certo? E olha, chegou hoje. E como a gente sabe, o frete BR Express vem direto para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Então, ele vem da Suíça para o Rio de Janeiro. Então, é um voo rápido. Então, cerca de uma semana, no máximo, já com desbaixo, já está aqui. Mas esse levou 97 dias para chegar aqui em Minas Gerais. É, deu muito trabalho, mas chegou. Está aqui a embalagem, como sempre, normal. Está ok. Mas o tempo... Eu vou colocar na descrição do vídeo todas as informações sobre este pedido. E lembrando, gente, eu abri chamado no site dos Correios. Eu, inclusive, fui no Procon da minha cidade para ver sobre esse pedido aqui. Porque os Correios, eles têm, a partir que liberam, não sei se todos sabem, a partir que liberam sem taxação, eles têm até 12 dias úteis no frete BR Express, é claro, né? O frete BR Express tem até 12 dias úteis para entregar a sua encomenda. Mas, como a gente sabe, os nossos Correios, né? Mas vamos fazer esse unbox rapidinho. Eu vou tentar não rasgar dessa vez. Eu vou tentar fazer... Mas eu não consegui, né? Porque eu já furei o... Deixa eu tirar aqui o Romaneio. Não sei se dá para todos verem. É, ó. 4 do 11. 4 do 11. Aqui. Mais uma. Para quem não sabe, eu vou colocar o link. Pode fazer o rastreio através do site da Cacelza. Também desse... Aí todos vão saber o verdadeiro... A verdadeira via saca que fez esse pedido. Olha só. Né? Verdadeira via saca. Os meus dados aqui. Beleza? Vamos fazer esse unbox aqui rapidinho. Só para demonstrar. Ok. O Romaneio. Como sempre. Na caixinha da... Da... Oh, vem um. Ah! Lembrei. Esse aqui é o... A película do... P8 Mini. Que... Um colega meu pediu. Eu até tinha esquecido de tanto tempo. Mas... Vamos abrir ele aqui. Essa. Essa... A Wafaa Waze. Todo mundo conhece. É uma excelente box de entrada. Ela tem 2 GB de RAM. 16 GB de memória interna então para quem gosta de IPTV de IPTV Netflix, Youtube muito bom, transforma sua TV normal em uma Smart TV rapidinho só para repassar, como sempre eu digo aqui temos a entrada de cartão de memória duas portas USB uma saída AV, uma saída de áudio a sua LAN que é o cabo de rede o seu HDMI e sua fonte de energia a fonte de energia é 110-220 então vai funcionar em qualquer beleza? mais tarde eu vou estar fazendo um vídeo um review completo dela aqui mas eu só queria demonstrar a insatisfação com nossos correios que demorou demais muito, muito, muito e como sempre, nunca nunca tive resposta concreta nos sites do correio valeu? esse foi o Testa Tudo trazendo mais essa informação para vocês ok?